Muito elegante, cheirando bem também, e tá com uma filha, que mulherona ela diz, não tô mais nervoso com o Oscar, eu tô só feliz de trazer uma menina de 19 anos aqui pela primeira vez. O que vocês estavam ouvindo no carro? Diz que não tava ouvindo música, tava falando sobre a faculdade que ela tá fazendo. Ele tá rodando um filme, ela tá na faculdade e eles tão se vendo pouco. Então aproveitaram pra se atualizarem. Falou um pouquinho de amores. Parabéns pelo Jean-Louis. Ele vai dirigir um filme, além do Homem-Aranha, que ele tá trabalhando também. Ele disse que sempre teve uma paixonite por ela. Fazer ele parar agora. Eu amo o Leif and Jay Leif. Eu estou feliz de estar...